CELULAR TOCANDO É SÉRIO E A VATIA ME LIGANDO MANDANDO MENSAGEM FALANDO QUE QUER ME DA ME MANO ELA ENGOLA E TUDO É SÉRIO NÃO DEIXA UMA AGOTA SÓ CANDO PEM FOTE FUNDO NA PLA SE DESÇA A GAROTA CABURA NA BRABA E TUDO SÃO ENCONTRA NA AMAZÔNIA ELES FALAMO MÁS CONTINUA FALANDO MENOR MANO EU TOU SURINDO ESSO É FATO EU NÃO TÔ METIDO EMPILHANDO O RECKS MANO ESTILO BANDIDO EU SOU MUITO LINDO POR ISSO ELA QUER RUTAR COMIGO TOU SIP SOZINHO É SÉRIO EU TENHO BOUCOS AMIGOS SÉRIO TU NÃO TENTA NEGO TU VAI CONHECER A TCHO MIRA LASER PRO TOU RUMO NEGO TU VAI DANÇA A TEMBALÉ TOR NO GRANDE TU É FRAQUINHO TU SABE ENTÃO NEM TENTA NÉ CAPA DO FREE FILE TU SABE QUE O PAI NÃO ERRA NÉ ELA ME LIGANDO E DIZENDO QUE ESSA É MINHA MULHER ELA TEM UM TALENTO ELA FICA DE VONTADE PÉ CARA DO RIGUADO MAS DO SEPPE FUGA DO NAMBÉ SEPPE SEM FRAGRANTE NEGO SEM MAS QUE CÊ SABE NÉ FUMAÇA SUBINDO SEMPRE NEGO IGUAL CHAMELÉ SÉRIO O MAIS BRABO MANO O SONHO DAS PATES MANO EU TÔ SUBINDO MAS EU LEMBRO QUANDO EU TÁVA EM BAIXO FIM IGOR PULHISTA POR ESSO DÔ SEMPRE CHECMAX ELA SE ENGASGOU COM A BOCA CHEA E FOI COM MEU CARALHO BIG NO DETROGET O CORINGA DO VARALHO SÉRIO TOS COMPASSO FAZENDO UMA FITA MILIONÁRIA FUMANDO UMA PLANTE MAIS GORDA DO QUE A BOVA ZONA BIG O MEU CACHE E GASTEI SÉRIO TUDO NA ZONA ELA FAZ RAPEL DESCENDO EM CIMA DA PIROPONA BATE-SE INDICA NEGO SÓ DE LEMBRA DO MEU NOME MANO EU TÔ SUBINDO NESSA VIDA O SÃO TIPO DRONE GRITANDO IGUAL UMA SIRENE TÁ CHAMANDO O MEU NOME RAR E VALIOSO MAIS DO QUE O DIAMANTE ROSA MUITO DEBOCHADO VOCÊ SABE DISSO NÉ MEU MANO SUFU NO TEU HYPE SITO MOSCATO FICAR DE GANAS ME DESTACO BEM FACINHA ESTOUREI UM ALARMA NO TIKTOK SE O ZEPO VINO AGUENTA SÉRIO ELES SEMPRE FICA EM CHOQUE MANO EU NÃO MINDO A PASSA TÁ FAZENDO BLOW JOB MARIA PISTOLA GOSTO A DISSERRAR NO MEU REVOLVE SEGURANCE IGNORANTE PARECE ATÉ OS BORG MANO EU SEI QUE EU SOU PICA POR ESSO QUE ELE SE MORTE MANO EU NÃO LIGA É SÉRIO TÔ FOCADO NO ESMALOTE NEGO SE TU QUERES A TRETA SÉRIO TU VAIS SER FUMADO NÃO SOU TUM MIGUINH JUNTAMENTE COM MEUS ALIADO MANO QUANDO EU PASSO AS CACHORRAS LATOS É VERDADE SÉRIO A PASSA DELA TÁ MOLADA IGUAL UMA CAIXOINHA MANO ELA CHUPA MUITO PARECE UMA SANGUE SUGA PULANDO ENCIMA DE MI COMO SE FOSSE UM PULA PULA SE UNE BIG NO DETROID É BRABA ENTÃO É PULO FURTA